Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor, do canal Bissolê, e estamos aqui na concessionária Volkswagen Vecol da cidade de Botucatu e mostrando aí no DDX o lançamento do novo Polo 2023. Está juntamente conosco o consultor de venda, Alex. Tudo bem, Alex? Olá, Igor, tudo bem? Prazer estar aqui contigo novamente. Aproveito a oportunidade e vou te mostrar aqui um pouquinho mais sobre o Polo e suas versões, tá? Esse aqui, Igor, é a versão MPI, é o de entrada, tá? As cores disponíveis, branco, preto, cinza plátino no metálico, vermelho sunset e o prata ciclos, né? O preço inicial dele na cor preta, que não tem acréscimo, Igor, a partir de R$ 82.990, o carro já é completo de série, com quatro airbags, inclusive já vem com roda em aço, aro 15, tá? Lembrando, todo o Polo agora já tem iluminação frontal em LED, tá? Então, toda a parte da frente, iluminação em LED. Legal. Acima dele, a versão TSI, perdão, a versão TSI. O TSI, parte de R$ 92.990, são R$ 10.000 ou mais em relação ao MPI. Já vem com o rodas em liga leve, aro 15, já vem com a multimídia e já vem também com o painel digital de 8 polegadas, tá? Isso é bem legal. Acima dele, a versão Comfortline, que além do motor TSI, já passa a ter também agora a transmissão automática, tá? Até a versão que a gente falou era câmbio manual de cinco marchas. Certo. Comfortline já com câmbio automático. E a versão topo de linha, ah, e nessa versão aqui, a gente consegue montar como opcional a multimídia Volkswagen já, tá bom? Maravilha. De série, vem com Position Touch. O Highline não tem opcionais. O Highline já vem com a roda diferenciada, aro 16, já vem, toda a eliminação inédita, como eu falei, já vem com banco de couro, já vem com o botão para dar partida, já vem com a Vox Play. Então é um carro bem completinho, sem opcionais, tá bom, Ivan? Legal. Valores, essa versão aqui, R$ 109.900. O preço ficou, o preço de lançamento ficou abaixo do esperado, então isso surpreendeu o mercado aí. Estamos com bastante pedido dessa versão topo de linha e também desse carro aqui, o TSI, que a gente conseguiu montar aí, substituindo o nosso Amp, né? É um carro com motor TSI e câmbio manual. Para quem gosta de mudar a marcha aí no câmbio manual, essa aqui é a opção. É 170 TSI, né? Motor 170 TSI, exatamente. Ok, maravilha. Aí, esse é o preço que vai ser inicial, e é um carro, essa é a versão intermediária. Intermediária, preço inicial a partir de R$ 82.990 no motor MPI, que é exatamente a mesma versão do Volvo hoje. O mesmo motor do Volvo hoje, tá bom? Ok, maravilha. É isso aí, pessoal. Lançamento na quinta-feira do novo Volvo 2023. Estarei aqui na Volkswagen Vecol da cidade de Botucatu, que terá uma live, vocês acompanham por aí. Beleza? Em breve, eu e Alex iremos estar apresentando aqui no canal, mostrando para vocês todo o detalhe do novo Volvo 2023. Espero que vocês tenham gostado das informações atualizadas do novo Volvo 2023. Isso só foi uma prévia, mostrando no GTX para vocês, como será aí o carro e valores estimados, estipulados pela Volkswagen do Brasil. Ok? Muito obrigado, Alex, mais uma vez. Obrigado, Igor. Foi um prazer. Te aguardo. Lançamento do novo Volvo, quinta-feira agora, hein? Nós estamos com uma live. Vem pra nós aqui. Te aguardo. Ok, maravilha. Agradeço. Em breve, lançamento do novo Volvo 2023 em detalhes para vocês aqui no canal. Se você for novo por aqui, por gentileza, se inscreva, deixa seu like, seu comentário e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.